Oi, meninas! Hoje a gente vai aprender aqui essa florzinha aqui, ó, essa rosa, né? Porque na verdade é uma rosa de feltro. Olha que fofa, gente! Então, a gente vai aprender essa rosinha aqui e o que que vocês vão precisar pra fazer essa rosinha linda? Vocês vão precisar... Eu vou fazer essa daqui com duas cores diferentes, tá? Mas você pode fazer também só com uma cor, como eu fiz aqui, ó, tá? Então, vocês vão precisar de 16 círculos de dois centímetros e meio, tá? 10 círculos de três centímetros e 15 círculos de quatro centímetros, tá? Então, vai ser assim. 16 círculos de dois centímetros e meio, 10 círculos de três centímetros e 15 círculos de quatro centímetros. Como eu procurei... Como eu consegui esses tamanhos aqui? Eu procurei em casa objetos que tivesse esses tamanhos, tá? Esse aqui tem três centímetros, esse aqui tem dois centímetros e meio e esse aqui tem quatro centímetros. Então, eu procurei objetos que tivesse mais ou menos isso. Na hora que você cortar, que você vai vir por dentro assim, talvez diminui um pouquinho o tamanho, mas não tem problema. Então, procure objetos que tenham esses tamanhos. E vocês têm que medir, não esqueça, no meio mesmo, tá? Aqui no meio é a área maior do círculo. Então, foi assim que eu fiz os meus círculos. Aí, eu tracei no feltro, assim, ó. Tracei e depois vim cortando aqui e sempre corto por dentro do círculo pra quando eu cortar essa parte preta sair, tá? Vocês também vão precisar de uma bola de isopor. Ó, eu peguei aqui essa bola, o isopor, e fiz assim, ó. Não com muita força pra vocês não amassarem aqui. Porque eu queria essa parte aqui, ó, tá vendo? Mais reta. Eu não queria ela toda redonda. Porque quando você vier com o objeto que vocês vão colocar aqui, ele se encaixa melhor, tá? Então, por isso que eu fui fazendo, assim, pra modelar o fundo e dar uma amassadinha e ele ficar assim. Ou vocês podem cortar um pedacinho, tá? Se vocês não conseguirem fazer isso na mão, vocês podem cortar um pedacinho, tá? Depois dá uma lixadinha e ele vai ficar com o formato aqui embaixo mais achatado. Então, pra começar, essa florzinha, você vai pegar um círculo, o menor, vai passar cola quente e vai colar aqui em cima, bem no centro do círculo. Coloca aqui e faz isso aqui, ó, tá? Pra colar bem direitinho no centro. Aí, vai ficar assim, ó. Então, ó, esse aqui são os maiores, eu vou botar lá pra trás e esse é o médio. Então, eu vou colocar lá pra trás. A gente vai trabalhar aqui. Como eu vou fazer com duas cores, tá? As duas primeiras camadas serão as cores mais claras. Ó, o próximo passo, vocês vão colar as pétalas assim. Dessa forma. Ó, porque tem que ficar desse jeito aqui, ó. Pera aí. Tem que ficar aqui desse jeito. Esse é o formato que você quer. Então, pra essa etapa aqui, eu vou usar a cola de silicone. E vou colando aqui assim. Dessa forma aqui. Um círculo do lado do outro, mas não coloca muito também no meio, tá? Mais um pouquinho pra ponta. Porque eu quero esse formato aqui, ó. Dessa forma. Agora, vocês vão pegar e vai colar aqui, pra ele ficar desse jeito aqui, ó. Esse é o formato que você quer alcançar. Passa a cola e cola aqui. Pronto. Você quer que fique assim, ó. Tá? Fazendo isso, fica tipo assim, ó. Ó. E vocês vão pegar isso aqui e vai colar aqui em cima. Pra ficar assim. Passa a cola aqui no meio. Dessa forma. E cola aqui, ó. Depois que colar, você vai vir aqui por dentro e vai passar cola. Pra colar também essa parte. Ó. Pronto. Vai ficar assim, ó. Agora, você vai vir com a segunda camada, vai passar um pouquinho de cola. Só um pouquinho aqui do lado e vai colar aqui, ó. Embaixo, entre uma pétala e outra. Tá? Tem que deixar essa parte aqui aberta. Eu esqueci, mas você pode... Isso aqui, você não passa cola, ela tem que ficar aberta. Aqui, você já pode fazer assim, tipo um sorrisinho. E colar aqui. Tá? Vem com a outra, faz do mesmo jeito. Um sorrisinho. E cola aqui. Sempre uma pétala... Entre uma pétala e outra da que tá embaixo. Aqui, vocês vão fazer assim. Vai colar essa aqui por cima e essa parte embaixo. Tá? Passa um pouquinho de cola e cola por cima. Pronto. Aí, vai ficar assim. Meninos, vai ficar assim. Agora, eu venho com a outra parte, com a outra camada. As camadas serão sempre de cinco, tá? Cada camada terá cinco pétalas. E eu vou colar aqui assim. Sempre também colando uma entre outra, tá? Entre uma camada e outra. Entre uma camada e outra. Entre uma pétala, na verdade. E vocês vão fazendo isso até o final. Assim. Até o finalzinho. Ó, pra ficar assim. Tá? Ela vai ficar assim. Porque depois você vai abrir ela aqui, assim, ó. E ela vai ficar assim. Vocês vão fazendo isso até finalizar a rosa, tá? Eu já coloquei aqui a média, uma camada da média. Vou colocar a última. Por quê? Porque você só vem assim, ó. Uma entre outra. Cinco. Serão sempre cinco camadas. Cada camada tem cinco círculos. No caso da rosa, cinco pétalas, né? Então, cada camada terá cinco pétalas. Se vocês descerem, aí ela não vai ficar aparecendo aqui. Então, vocês veem... Não é pra subir muito. É só um pouquinho, tá? Só pra ficar visível, ó. Cada camada ficar visível, tá? Aí, eu vou vir aqui com a última. São as quinze. E vai ser a mesma coisa. Vocês veem aqui. Passa um pouquinho. Passa entre... Uma pétala e outra. Um pouquinho. Essa aqui, no caso, como ela é maior, ela vai ficar do mesmo tamanho. Precisa nem descer ela, tá? Você já pode colocar aqui, ela na mesma altura, ó. Tá? Então, ó. Ela já vai ficar assim. Aí, você vem aqui, faz a mesma coisa. Aqui. Ó. Aí, já deixa na mesma altura. Ela vai ficar só um pouquinho mais embaixo do que essa. Porque ela é maior. Entendeu? Mas, ela já fica... Mesmo que você deixe ela embaixo um pouquinho... Bem pouquinho, ó. Tá vendo? É bem pouquinho mesmo. Ela ainda assim vai aparecer. Porque a pétala dela é maior. Ó. Não passa muita cola. Pra depois a cola não ficar aparecendo também. Tá? Então, aqui, do mesmo jeito. Vou subir um pouquinho. Aí, vem com a próxima, do mesmo jeito. Ó. Sempre entre uma pétala e outra, né? E ela tem que ficar aparecendo. Mesma coisa. Então, vai ser sempre assim. Colou uma entre outra. Tá? Puxa um pouquinho pra cima, se precisar. Pra aparecer. E vai colando. Sempre entre uma camada e outra. Pronto. Eu quero abrir um pouquinho. Aqui, ó. Quero abrir um pouquinho. Bem pouquinho. Só pra ela ficar bem pouquinho, tá? Só pra dar uma arrumadinha nela. Um passo de feltro verde. Se tiver mais claro, ainda melhor. Aí, vocês vão dobrar, tá? E vai cortar assim, ó. Fazendo uma folha. Dessa forma. Pronto. Aí, aqui, dobra. E corta aqui também. Porque assim, os dois lados saem iguais. Tá? Como a flor é grande, isso aqui tem que ser grande, ó. Olha como é que vai ficar. Então, vocês vão pegar isso aqui, ó. Cola aqui em cima. Passa uma colinha aqui. Depois, vem e cola aqui pra cobrir essa parte e deixar a folhinha aparecendo. Aí, vai ficar aqui no fundo, tá? E aqui, a folhinha vai ficar aparecendo assim, um pouquinho. Não muito, mas ela vai ficar aparecendo um pouquinho, tá? Aqui, ela ficou assim. E eu acabei cortando. Aqui, ela ficou assim. E eu acabei cortando um pouquinho mais do isopor. Pra deixar ela bem retinha e não ficar muito alta, tá? Então, aqui, vocês podem aplicar onde vocês quiserem. Vocês podem aplicar aonde vocês quiserem. Ó, na tiara, como fica muito bonita. Tá? Aí, pra fazer o acabamento, é só cortar um círculo grande, um maior do que esse. Corta um círculo maior e coloca aqui. Mas, antes, vocês fazem isso aqui. Se for colocar na faixinha, corta o círculo grande e põe aqui em cima. Aí, ele vai ficar assim, tá? Se vocês forem colocar na tiarinha, no arco, a mesma coisa. Corta o círculo grande, cola aqui e prende, tá? E no bico de pato, no bico de pato, eu faria assim. Corta o círculo grande. Aí, daí, você vem aqui. Faz dois cortes dessa forma. Pega o bico de pato, passa aqui. E cola. Pra ficar assim. Tá? Então, você pode fazer dessa forma com o bico de pato. Ó. Pra ficar assim. Se vocês também têm a ideia da flor, da folha, você pode colocar uma folhinha aqui. Aí, daí, você faz do mesmo jeito. Dobra, corta aqui, corta aqui e põe o bico de pato e cola se for colocar no bico de pato e quiser com a folhinha. Ó. Tá bom? Então, meninas, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijinho e até a próxima! Um beijinho e até a próxima!